Na série Reis, Abner é retratado como um verdadeiro mulherengo, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Fique comigo até o final desse vídeo e descubra detalhes importantes que com certeza você ainda não sabia sobre a vida de Abner. Desde que se tornou comandante do exército de Saúl, Abner sempre deixou claro que não tinha a menor intenção de se casar. Porém a sua vida sempre esteve cercada por belas mulheres, começando pela jovem e apaixonada serva de Saúl Darin, que teve um fim trágico, amando de Kaila, outra linda e envolvente mulher, que cedeu aos encantos do comandante de Saúl. Sem contar com Zerui, que teve um breve envolvimento com ele, mas ainda faltava a investida mais ousada do comandante do exército de Israel. Nada mais, nada menos que a esposa do rei Saúl, a rainha Ainoan. Após estar fragilizada por ser rejeitada constantemente por Saúl, Ainoan também cedeu aos galanteios de Abner e iniciou um tórrido e perigoso romance com Abner. Tudo indica que nos próximos capítulos de Reis, Saúl provavelmente descobrirá a traição da esposa. E Saúl, que ultimamente tem tido um comportamento muito agressivo, com certeza, ao descobrir a traição de seu primo e homem de confiança com sua própria mulher, não deixará passar barato a atitude de ambos. Após Ainoan, mais uma mulher entrará na vida de Abner, e essa conseguirá fisgar de vez o coração do moço. Essa história, além de ser contada na série Reis, também está na Bíblia, em 2 Samuel 3, versículo 7. Mas antes de te revelar quem é essa mulher misteriosa que Abner irá se casar, te convido a já deixar o seu like e, se puder, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Vamos lá! A mulher em questão é Rispa, que no momento na série Reis, é uma das concubinas de Saúl. Porém, após a morte do rei Saúl, Abner toma para si como esposa Rispa, antiga concubina de Saúl. Esse ato de Abner deixa Isbossete, filho de Saúl, que herdou o reino de seu pai após a morte dele, revoltado. E Abner, que tinha colocado Isbossete como rei, se sentiu ofendido, e decidiu não mais apoiar Isbossete, e sim Davi como rei. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações do sininho, para que sempre, quando postarmos um conteúdo novo, você receba em primeira mão. Vamos ficando por aqui. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.